E aí galera, e aí como vocês gostam bem? Mais um vídeo aqui no canal De Ross Simulator Simuladorzinho de cavalo De Corrida de Cavalo Galera, hoje eu vou manter meu objetivo Que era do vídeo passado e que eu não consegui Que é chegar A próxima ilha e talvez está passando Esse top 1 aqui, né, de 600 Talvez não, né, não sei Galera, eu dei uma formadinha off Ao conseguir 142 milhões de velocidade Não é? E aqui vamos nós O objetivo de hoje do vídeo vai ser Chegar a próxima Essa próxima ilha aqui, que é 7 milhões Eu já estou com 3,6 Vou pegar as gamepests aqui E eu vou pegar a gamepests ali de Mais ganho de corrida Como vocês podem ver Minha gamepests do jogo que eu não jogo Estou quase pegando um patch ali de 300k E agora por 7 dias E bora para a penúltima história aqui, né E bora correr um pouquinho Bora para 145 145 milhões de corrida Bora Bora ver se Tá certo Se nós chega Se nós chega Sei lá Bora chegar a 142 145 Tô perdendo, galera 145 milhões De velocidade Para multiplicar, né galera Porque o jogo multiplica sua corrida Aqui nesse evento eu não tenho nada Pronto Aqui é o boost Ah, é Tem uns boost aqui para usar Mas não sei se eu vou usar não Não sei se vale a pena Vou usar o 2 Desse aqui Vou usar só um Porque eu não vou gravar Vou usar o 1 desse aqui também Treinamento Cadê Aí foi Rapidinho para comprar Eu não entendi Então vai chegar a 150, galera Eu estou aqui mesmo 146 E está indo bem rapidinho 100 mil Dá para nós chegar rapidinho A A 150 milhões Que vai dar 300 milhões Porque vai multiplicar, né Na corrida Hum, bora lá Ué A amiga que caiu do cavalo foi Puxa Certo, né Certo 147 milhões Diariamente Eu já pego a referência, né Código, não sei Missões Relevant Prometido Só dar um pouco Só dar um pouco Tá tirando isso aqui da tela Ou não Tá vendo Só ali por cima Não Tá vendo por aqui 149 Bora Cento e cinquenta Pronto, galera Bora Agora Agora Eu tenho certeza Que eu consigo Os Sete milhões E Quanto Deixa eu ver Quanto que é Para a próxima 7 milhões Seiscentos Só que no caso Eu vou querer Ganhar Desse top Aqui, né Mas bora lá Vamos lá Pegar Sete milhões O corrida Tá Nossa Ah Eu tive O push De Mas Olha lá Pro corrida Eu tô ganhando 371 Fiquei top 2 O bem pouco Que eu não passei O amigo ali, né Mas É isso aí Quanto de corrida Quanto que eu tô ficando É 300 mil Tá até lagando Mas bora Continuaremos 4 milhões 4 milhões 350 Ou 350 Vamos lá Vamos lá Galera No vídeo passado Eu falei Que eu não sabia Para que Vem Essas recompensas Aí Que tá Vindo Debaixo De Que vem Junto Com os Troféus Mas Eu descobri Que dá Para você Comprar Alguns Itens Para Colocar No cavalo Para você Mesmo Usar No seu Personagem É isso aí Ué Porque Entender Quantos Milhões Já tô Eu tava Com 3 E agora Fui para Quanto 5 milhões Aí Rapidão Vamos lá Vamos lá É 5 milhões 300 Agora Se eu não me engano Vou até Estar tirando Da tela 5 milhões 400 Tá Tá bom Pouco Eu não passei Esse primeiro Se eu pegar 200 250 Se eu pere 400 500 É Não sei Pouco Pouco Eu não tô passando A mesma Um pouquinho Vou lá Pouco Nossa Cada Mais Diminui O meu Tempo É Tá bom Né Já tô Com 6 Milhões E 200 Deixa eu dar Uma clicada Aqui rapidão Para não chegar Mais rápido Foi Bora Aquele Cano Bora Rápido Bora O objetivo Hoje É de ir Para a próxima Ilha Como eu havia Prometido No último Víde Só que Eu não fui Por Pocada Que Não tinha A cidade Sofidinha E não Tava ganhando Troféu Muito Assim Né Agora Lá Mas a próxima Eu não sei Tão boa Né Não sei Vamos Vamos ver Vamos ver Agora Quando terminar Aqui Deixa eu ver Quanto que eu já tô Mais 300 mil Eu chego No caso Essa última coisa Aqui Eu chego No top Oh Eu vou para a próxima ilha Top 2 Eu já cheguei Já posso ir Para a próxima ilha Bora ver O que tem De novo Na próxima ilha Você Precisa Nossa Não dá Galera Tem que derrotar Esse B Sabe Que tinha Alguma coisa De errado Deixa eu ver Se tem como Equipar do cavalo Não Com 218 milhões Vai Demora Menino Mas bora Lá Nessa última Que eu não posso ir Nossa Vai demorar Um pouco Vai demorar Para caramba Tô vendo Tem uns É É Nossa Que carinho Mascote Equipar Vitórias Dupla Não Troféus Sem Robux Um milhão E aqui Tem uns Pets Nossa Pode Que dá De graça 300 Robux Que joguinho Hein Pets Mais Cara Que Comer Robux Barato Né Galera Bem Bem Baratinho Graças A Deus Esse Aqui Amanhã Eu Pego Poderia Começar Fazer Renascimento Mas Eu Acho Que Não Não Sei Se Valeria A Pena É Não Sei Galera Deixa Vou Comprar De O Não Calmente Deixa Eu Ver Que For De Equipamento Se Eu Já Consegui Fazer Algum Desse Sadli Dá Para Graffitar Não Nossa Preciso De Muita Coisa De Este Aqui Capacete É Máquina Dourada Não 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 Sei Se Esse Último Pet Esse Último Aqui É O que Eu Sei Galera Próximo 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 Vídeo Que Eu Trouxe É Do Desse Joguinho Aqui Possa Simulator Prometo Para Vocês Que Eu Estar Passando Aquele Primeiro É Aquele Pide Ali Chega Perto De Ali Vou Estar Passando Dele É Vou Estar Com Milhões Os Milhões Que Precisa Aqui De Para Estar Vem Para Cá E Também Prometo Para Vocês Que Vou Estar Com Todos Negocinho Aqui Para Fazer Esses Negócios Que Peço Perdão Galera Por Não Estar Trazendo Vídeo Já Tem Três Dias Que Eu Não Jogo Já Tem Três Dias Que Eu Não Gravo No Caso É Perdo Pela Ausência E Também Tipo Eu Gravo Eu Só Joguei Quando Gravava Galera Agora Vou Me Pega Top 1 Como Vocês Podem Eu Já Fui Para Top 2 Eu Tava Top 4 Coisa Assim Top 5 Não Lembro Já Fui Para Top 2 Só Falta Passar Do 1 Mas É Difícil Mas Se Gostou Do Vídeo Deixe Like Se Inscreve Muito Obrigado Por Assistir Até Aqui Valeu